É verdade. Aquele cara era um que não cuidava da saúde, né? Parece até que aconteceu alguma coisa com a cabeça dele. Hum, comia mal, fumava muito, né? Ah, você viu o último episódio daquela série? Ah, cara, eu não gostei do final. Me deixou de queixo caído. Ah, eu gostei, mas não precisa fazer essa cara firme aí. Como assim? Você tá com a boca torta. Não. Não. E... Repete comigo. O céu é azul. O céu é azul. Também dá um sorriso. Levanta os braços. Cara, isso parece um AVC. Vou ligar pro Samu. E aí e aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma